Música Sinto cada vez mais longe da felicidade Vindo em minha mocidade Tanto sonho vencer Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de março verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Música 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 Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de março verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Música Música Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de março verde Pra plantar e pra colher Música 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 Música